É lindo esse Flamengo, vovó. Você gostou, vovó? Gostei. Olha a perna dele como é comprida, vovó. Fica lindo lá na nossa casa. Vai ficar lindo, não vai, vovó? Logo na frente, bota uma lagoazinha assim, ó, piscininha, né, vovó? Nem que ele disse que era uma lagoazinha rasa. É, ele gosta de lagoa rasa. Não tá lindo, vovó? Não tá lindo, vovó.